Olá galera do canal, estamos aqui com mais um vídeo chamado Escape do Siren Head Hoje estamos aqui no Escape do Siren Head Vocês conhecem esse cabeça de sirene, a Creepypasta Olha só, ele é uma grande Creepypasta, muito criatura e muito alta Olha a sua cara dele, ele faz uma sirene muito estranha, sei lá Ou assim, faz essa sirene, sei lá E vocês devem conhecer essa cabeça de sirene A Creepypasta que fica coberta e assustando as crianças Mas eu vou no canal que você sabia que as pessoas que colocaram imagens não são reais Eu vi que as pessoas que colocaram... peraí gente, desculpa gente É que eu desculpa gente, ninguém viu eu, tá? Então gente, então gente, bora fazer... bora então Eu vi no outro canal, você sabia? Pessoas que colocaram imagens era tudo falso Não era real, entendeu gente? Mas eu nem sei que eles estão falando, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá Sei lá Ai ai Os caras estão... Os caras... Os caras... Meu Deus, olha esse cara gente Olha só Olha só pra esse cara galera Gente, galera De como eu te gostei E você se conhece, você sabia, né? Você sabia muito bom Bom, ele conta várias histórias tipo de batata Ai caraca Eu morri Desce que eu morri Não vou morrer, não vou morrer Vai, vai Nossa, quase que eu morri gente Nossa, eu morri Mas eu gostei do checkpoint Ó, eu vou te gostar, ó Gostei Falei o negócio chato Então vamos lá Olha o barulho gente Vocês devem ter medo de cabeça Ai, eu morri no negócio Eu posso gostar desse negócio, né gente? Que é o Siren Head Ele tá iluminando a gente, né? Né? O seu gaga gaga O seu maco do pastor Aí O meu moço gente Agora a gente tá no lago E o Siren Head Olha só o Siren Head Gente, vocês tem medo dessa culpa Quem tem medo dele no Siren Head com muito aqui Eu tenho muito medo dele, cara Ele tá com esse dinheiro Olha só ele no lago gente Vou mostrar pra vocês Olha Ai, caraca Olha só ele no lago gente Vocês já viram o Siren Head no lago? Eu nunca vi um Siren Head no lago, né gente? Agora a gente tá aqui nessa fase Você só pode encostar no seu negócio Beleza? Agora eu entendi Um Passam 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 Passamo Vai Gente, lembra Se vocês quiserem jogar comigo É só você É só vocês Seguerem aqui no lago Kevin 10 Anthony 30 Que vão tá lá E vocês podem descrever esse daqui Pra sumir Pra me adicionar E jogar comigo, ok? Tá sentindo muito ruim Eita Não pode encostar nesses galhos Já percebi que não pode encostar nos gás Que só acham morrer Ai, eu não pode passar ali Eu sou muito burro, cara Não, eu tô de... Eu tô jogando, gente Ai, caraca Eu vou encostar no gás aqui, gente Olha, eu sou muito burro de... De fazer o parkour, gente Eu sou muito burro, né, gente? Boa? Passei! 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 Ganhei! Ganhamos! Uhuuu! Agora a gente vai na boa boa Ae, gente Passamos o parkour do Cabeça de Sirene, galera! Passamos no Cabeça de Sirene A criatura mais redonda de todas Olha só, gente Vou pegar... Vou pegar... Aqui... Esse negócio aqui, ó Uhuuu! Agora quero ver todo... O sofrimento deles Pra poder passar isso daqui Não consegui Gente, olha isso Eu sou muito rápido, gente Olha isso Nossa, gente Olha a motão de acureça Como que ficou Caraca! Olha o cara ali! Tá morrendo com o acureça ali, gente Mas tudo bem, gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo, é só Deixe seu like E comentei qual... E se pode dar no... Não, nos justos dois O que que eu posso fazer Pra passar no outro Paco das Cube Pastas Então foi isso, galera E até mais!